Eu vi um sapo Eu vi um sapo com guardanapo Estava a papar um bom jantar Eu vi um sapo com guardanapo Eu vi um sapo com guardanapo Eu vi um sapo encher o papo Tudo bobeu, nem ofereceu Eu vi um sapo encher o papo E o bicho arouco não te deu troco Eu vi um sapo, um grande sapo Foi mal criado Fiquei jantado Tudo bom salto Um grande salto Deixa o lançar Vamos brincar Música 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 Amém O balão do João sobe, sobe pelo ar Está feliz o Betis a cantar o ar Mas o vento a sucar leva o balão pelo ar Fica então o João a choram e car O balão do João sobe, sobe pelo ar Está feliz o Betis a cantar o ar Mas o vento a sucar leva o balão pelo ar Fica então o João a choram e car O balão do João sobe, sobe pelo ar Está feliz o Betis a cantar o ar Mas o vento a sucar leva o balão pelo ar Fica então o João a choram e car O provasivo do João sobe, sobe pelo ar Fica então o seu A saia da Carolina tem um lagarto pintado A saia da Carolina tem um lagarto pintado Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Tenho cuidado a Carolina que o lagarto dá ao rabo Tenho cuidado a Carolina que o lagarto dá ao rabo Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem A saia da Carolina tem um lagarto pintado Tenho cuidado a Carolina não fica saia masrada Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem A saia da Carolina foi lavada com sabão Tenho cuidado a Carolina não lhes deixes por a mão Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Sim Carolina ou eu ai, sim Carolina ou ai meu bem Sim Carolina ou que a politics pr Secar matou Sim Greater M Direita O Manel tinha uma bola que rolava pelo chão Na parçada ela rebolva, deu-lhe uma dentada ao cão Olha a bola Manel, olha a bola Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel, nunca mais ninguém abriu O Manel tinha uma bola, mas por falta de atenção Lá deixou ele vir a bola, presa nos dentes de um cão Olha a bola Manel, olha a bola Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel, nunca mais ninguém abriu O Manel tinha uma bola, mas agora não tem não E a gente a ver se o Consola vai cantar esta canção Olha a bola Manel, olha a bola Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel, nunca mais ninguém abriu Olha a bola Manel, olha a bola Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel, nunca mais ninguém abriu Olha a bola Manel, olha a bola Manel, foi-se embora byu Amém Alegria, alegria aos olhos Por causa de ti choram os meus olhos Alegria, alegria aos olhos Por causa de ti choram os meus olhos Ai meu amor, que te disse a ti Que a flor do monte era o alegrim Ai meu amor, que te disse a ti Que a flor do monte era o alegrim Alegria, alegria aos olhos Por causa de ti choram os meus olhos Por causa de ti choram os meus olhos Alegria, alegria aos olhos Alegria, alegria aos meus olhos Por causa de ti choram os meus olhos Alegria, alegria aos meus olhos Alegria, alegria aos meus olhos Está na hora da caminha Vamos lá dormir Vem lá fora, as estrelas Dormem a sorrir E amanhã cedinho, bem cedinho Tu vais vir As horas mais forte e mais esperto Isso é crescer Boa noite Boa noite Boa noite Dorme bem Vá lá vitinho Estou cá a dormir Até amanhã Um beijinho Sonhos meus Sonhos meus Adeus Adeus Até amanhã Arpanha aqui Arpanha aqui Arpanha aqui Arpanha aqui É o pé do mil Arpanha aqui Arpanha aqui O seu pezinho Arpanha aqui Arpanha aqui É o pé do mil Ai, ó tirar Ai, ó tirar O seu pezinho Ai, um abraço Um abraço Lhe doeu Ai, ó tirar Ai, ó tirar O seu pezinho Ai, um abraço Um abraço lhe dou eu Ora dizem mal, ora dizem mal dos caçadores Ai por matarem, por matarem os partais Ora dizem mal, ora dizem mal dos caçadores Ai por matarem, por matarem os partais Ai os teus olhos, ai os teus olhos menina Ainda matam, ainda matam muito mais Ai os teus olhos, ai os teus olhos menina Ainda matam, ainda matam muito mais Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Pela estrada fora eu vou-me sozinha Prevar estes doces para a avózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo-lau passeia aqui por perto Mas o lobo é esperto e está esclomeado Vem cá o capuchinho que está enganado Posso para a avó e chegá-lo a primeiro Cóbia de uma vez, ai que o lobo matrei Olha o capuchinho que não gosta de saltar Vai ter com a avó e não pode tardar Nos encontro ao lobo tem muito batalho Que o país ganhai para chegar primeiro Mas se grandes olhos tens tua vozinha Era o lobo-lau que estafa na caminha E o capuchinho que o capuchinho que o capuchinho O lupo engoliu Mas o linhador sua barriga abriu Olha o capuchinho do bosque em saltar Traz com todos os salvos e vão festejar E o capuchinho do bosque em saltar E o lobo-lau a lição de dor E o lobo-lau a lição de dor E o lobo-lau a lição de dor Se tu estás contente, bato as palmas Se tu estás contente, bato as palmas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bato as palmas Se tu estás contente, bato o pé Se tu estás contente, bato o pé Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bate o pé Se tu estás contente, há gargalhadas Se tu estás contente, há gargalhadas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, há gargalhadas Se tu estás contente, grita viva, viva Se tu estás contente, grita viva, viva Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, grita, viva, viva Se tu estás contente, bata as palmas Se tu estás contente, bata as palmas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bata as palmas Se tu estás contente, bata o pé Se tu estás contente, bata o pé Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bate o pé Se tu estás contente, há gargalhadas Se tu estás contente, há gargalhadas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, há gargalhadas Se tu estás contente, grita viva, viva Se tu estás contente, grita viva, viva Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, grita viva, viva! Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, grita viva, viva! Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Gira que gira o meu pião Mas onde o dor é por um tostão Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Gira que gira o meu pião Mas onde o dor é por um tostão Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Tenho cinco reis Tenho algo e dar Tenho um macaquinho de pernas para o ar Quando me levanto, tiro-lhe o boné Aperto-lhe a mão, rolari, rolari Tenho cinco reis Tenho algo e dar Tenho um macaquinho de pernas para o ar Quando me levanto, tiro-lhe o boné Aperto-lhe a mão, rolari, rolari Eu tenho um pião, rolari Tenho um monte de pernas Eu tenho um pes錫ру Eu tenho um pescimento Eu tenho um pescado Eu tenho um pescado E o time talvez eu tenha Reconunde-lhe Br bunk бр outs Eu tenho um pescoço Sonora Maroha Salta, pula, salta, pula, gafanhoto, salta então Mas não saltes, gafanhoto, para cima da minha Salta, pula, salta, pula, és um bicho bem feliz Mas não saltes, gafanhoto, para cima do meu Néi Salta, pula, salta, pula, pareces mesmo uma bola Mas não saltes, gafanhoto, para cima da minha Salta, pula, salta, pula, gosto de te ver assim Mas não saltes, gafanhoto, aqui para o pé Salta, pula, salta, pula, gafanhoto, salta então Mas não saltes, gafanhoto, para cima da minha Salta, pula, salta, pula, és um bicho bem feliz Mas não saltes, gafanhoto, para cima do meu Salta, pula, salta, pula, gafanhoto, para cima da minha Salta, pula, salta, pula, gafanhoto, para cima da minha Salta, pula, salta, pula, gafanhoto, aqui para o pé Salta, pula, salta, pula, salta... Nós somos sete anões, estamos sempre a trabalhar Mas já veio a noite, vamos todos descansar Eu vou, eu vou, para a casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou Tem esta menina tão bela a dormir É a branca de neve que é todos pra sorrir Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, na casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, na casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, na casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou Lá, 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 lá E eu Sete e trinta da manhã Lá tenho eu de acordar Um beijinho ao papai e à mamã É hora de despachar Não me quero atrasar Não Um banho pra despertar Pequeno almoço a seguir E depois de pentear Escovar os dentes e partir A escola quero ir Sim, quero ir Aprender e pintar Aprender e brincar No céu e a só vir Pra depois colorir Correr e saltar Esconder e encontrar O mundo descobrir É cantar e a sorrir Aprender e pintar Aprender e brincar No céu e a só vir Pra depois colorir Correr e saltar Correr e saltar Esconder e encontrar O mundo descobrir É cantar e a sorrir Ao chegar ao fim do dia A casa vou regressar A casa vou regressar Parco mas com alegria Pois amanhã vou voltar À escola onde quero andar E onde vou Aprender e pintar Aprender e brincar No céu e a só vir Pra depois colorir Correr e saltar Esconder e encontrar O mundo descobrir É cantar e a sorrir Aprender e pintar Aprender e brincar No céu e a só vir Pra depois colorir Correr e saltar Esconder e encontrar O mundo descobrir É cantar e a sorrir Escrever Pintar Aprender Brincar Ouvir Ouvir Colorir Descobrir Sonhar E eu 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 Aprender e pintar Aprender e brincar No céu e a só vir Pra depois colorir Correr e saltar E esconder, encontrar o mundo, descobrir A cantar e a sorrir Esprender e pintar, aprender e brincar Nos olhos ouvir, para depois colorir Correr e saltar, esconder, encontrar O mundo descobrir, a cantar e a sorrir Esprender e pintar, aprender e brincar Nos olhos ouvir, para depois colorir Correr e saltar, esconder, encontrar O mundo descobrir, a cantar e a sorrir Cria e brinca, cria e brinca, oh oh Vai fazer amigos Cria e brinca, cria e brinca, oh oh E traz um amigo É bom ser criança, quanto o mundo pensa em nós E alimenta a nossa esperança, de que nunca estaremos sós No colégio, cria e brinca, cria e brinca, cria e brinca, oh oh Vai fazer amigos Cria e brinca, cria e brinca, oh oh E traz um amigo Cria e brinca, cria e brinca, oh oh Vai fazer amigos Cria e brinca, cria e brinca, oh oh E traz um amigo Só que desenho, pintura, cria e brinca, oh oh Cantar, dançar, conviver Leitas e algarismos, para estudar e conhecer No colégio, cria e brinca, oh oh E traz um amigo, cria e brinca, oh oh E traz um amigo, cria e brinca, oh oh Para crescer e a brincar, aprender, oh oh E esse espaço é ideal Cria e brinca, cria e brinca, oh oh Vai fazer amigos Cria e brinca, cria e brinca, oh oh E traz um amigo Cria e brinca, cria e brinca, oh oh Vai fazer amigos Cria e brinca, cria e brinca, oh oh E traz um amigo Ao chegar o fim do dia, temos tanto para contar Com prazer e alegria, o desejo de voltar Criei, brinca, criei, brinca, oh Para fazer amigos Criei, brinca, criei, brinca, oh E traz um amigo Criei, brinca, criei, brinca, oh Para fazer amigos Criei, brinca, criei, brinca, oh E traz um amigo Criei, brinca, oh